Boa noite. Eu vou contar um pouco da minha história de conversão. Casal da São Luís Gonzaga. Eu já tive a oportunidade de dar esse depoimento no Encontro de Casais com Cristo. Não sei se vocês já tiveram. Eu já dei esse testemunho na São Luís Gonzaga porque foi lá que eu me converti ao catolicismo. Eu sou Joana. Estou casada há 21 anos com o Marcelo Vergote. Não tenho filhos. Tenho cinco irmãos. Vários sobrinhos. Sou economista, servidora pública. E católica somente há nove anos. A minha história com o catolicismo foi bem dolorido porque foi uma trajetória muito difícil para chegar até o catolicismo. Eu nasci numa comunidade ribeirinha, no município de Manicoré, no estado do Amazonas, de família católica. Os meus pais eram católicos. Eu fui batizada quando tinha aproximadamente três anos. E morando nessa comunidade, eu fiquei muito doente quando criança. Meu pai, temendo a minha vida, me entregou para Nossa Senhora. E em um dos episódios que eu fiquei doente, meu pai então fez uma promessa. Ele disse que se eu ficasse curado, ele deixaria meu cabelo crescer até os cinco anos, cortaria o meu cabelo e mandaria para a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Manaus. Como ele tinha família, parente em Manaus, ele aproveitaria e mandaria então o meu cabelo. E assim aconteceu. Eu fiquei curada da doença, eu tinha muita febre, cheguei a ter alguns desmaios. Eles não tinham muita esperança que eu viesse a continuar viva. Então, eles fizeram essa promessa para Nossa Senhora. E aí eu fui curada, meu pai então cumpriu a promessa, cortou o meu cabelo e mandou então para a paróquia lá, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu fui batizada na Igreja Católica, a minha madrinha é freira. Eu não conheço a minha madrinha, não tive o privilégio de conhecê-la. E fiquei até os sete anos nessa comunidade ribeirinha e viemos para Porto Velho. Eu com sete anos, minha mãe com cinco crianças e uma família muito pobre. Meu pai vai tentar a vida para criar a gente aqui, com muita dificuldade. Chegando então em Porto Velho, fui morar ali no Costa e Silva, não sei se vocês conhecem. É uma região ali da centro, aqui mais na região norte de Porto Velho. E quando, adolescente, meu pai recebeu a visita de um casal de testemunhas de Jeová. Para quem não sabe, as testemunhas de Jeová fazem um trabalho de casa em casa, pregam nas casas, fazem estudo bíblico. E eles deram muito apoio para os meus pais. Eu era uma criança muito doente, eu era uma adolescente muito doente. E eu tive um apoio espiritual, financeiro dessas famílias. E nos tornamos testemunhas de Jeová. Então eu tinha 14 anos quando eu fui batizada na igreja. Fui batizada aproximadamente entre 1993 e 1994. Os meus pais também se tornaram testemunhas de Jeová, ainda deixaram a igreja católica, porque vieram para cá, então não viviam em comunidade. Então eles entraram naquela igreja onde ele foi abraçado. E a religião, ela fez parte da vida deles. Então eu me tornei testemunhas de Jeová também. E como é que foi essa minha caminhada na religião, na testemunhas de Jeová? Então eu me batizei, aproximadamente com 13, 14 anos. No ano de 1999, em 1998, eu fiz o vestibular da Universidade Federal para a Economia. E aí eu fui fazer faculdade. Os irmãos lá da igreja não gostaram muito, porque falaram, olha, se ela for fazer faculdade, ela vai sair da religião. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu conheci o Marcelo em 2000, em 1999, começamos a namorar. E aí veio o meu primeiro momento de dificuldade na religião. Porque a testemunha de Jeová não pode namorar com uma pessoa que não é da religião. Então eu enfrentei os meus pais, falei, olha pai, eu preciso tentar, eu acho que vai dar certo. Fui procurada também pelos anciãos, que são as pessoas, né? Que são os pastores. Olha, não namore, né? Acho que você tem que continuar na igreja, mesmo estudando. Eu falei assim, olha, eu preciso experimentar. E aí, nesse momento que eu comecei a namorar com o Marcelo, fiquei noiva, veio os desafios, porque eu comecei a ser rodada, né? Então eu perdi todos os meus privilégios que eu tinha na comunidade. Eu não poderia, eu não podia mais fazer o trabalho de campo, que é aquele trabalho de casa em casa que a gente faz. Eu não podia mais falar, fazer comentários nas reuniões, porque eu estava namorando com um mundano, né? É assim que falam, né? Ele não era da igreja. E aí, casamos em 2001, e aí eu voltei, então, a ter os meus privilégios, porque eu não estava mais numa condição de mundanismo, porque eu estava casada. Então eles reconhecem o casamento civil como um casamento. Então eu voltei, então, a integrar a comunidade. Meus pais já começaram a me ver com outros olhos, né? E aí, ia de vez em quando na igreja, né? De vez em quando nas testemunhas de Jeová. E aí, no ano de 2008, eu comecei a ter pequenos sintomas de ansiedade. Muita ansiedade. Eu tinha enjoo, né? Eu tinha vômito, eu tinha muita dor no corpo. Eu tinha medo de sair de casa. E como eu trabalhava, né? Eu ingressei numa carreira pública, eu tive que fazer uma viagem pra Brasília. Fui a trabalho. E como eu estava numa fase muito difícil, né? De medo, de ansiedade. Eu comecei a ter medo de andar de avião. E aí, nesse voo que eu estava indo, nós passamos por uma turbulência. E aí eu fiquei com muito medo de voltar. Então, eu fui, fiquei uma semana a trabalho. E na volta, eu não consegui embarcar. Então, eu tive a minha mala, eu despachei a mala. Mas quando eu coloquei o pé na porta do avião, eu não consegui entrar. Então, eu tive um transtorno psicótico. Eu peguei o carro, fiquei andando em Brasília a noite toda. Ninguém me recebia no hotel. Porque eu estava visivelmente abalada, por conta do medo que eu estava de pegar o avião. Então, eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Marcelo estava fazendo doutorado em São Paulo, né? Eu não tinha como ele voltar. Então, eu liguei pro meu pai. Pai, aliás, pro meu irmão, que estava na minha casa, me esperando no outro dia, né? No aeroporto. Eu não consegui embarcar. Eu estou com muito medo. Eu não tenho condições de voltar. Então, foi um desespero pra minha família, porque... A minha filha está sozinha, em Brasília. Não sabemos onde ela está, porque, neste momento, a minha bateria descarregou do meu celular. Então, eu fiquei incomunicável. E o que eu fiz? Mais ou menos meia-noite, uma hora. Eu fui pra um hotel. Consegui, né? Alguém me receber num hotel. E, chegando no hotel, eu sentei na cama e fiquei esperando amanhecer o dia, né? Com muita ansiedade, com muita ansia de vômito e uma palpitação que não passava, né? E aí, pela manhã, eu lembrei. Bem, eu sou funcionária pública, eu estou a serviço e vou atrás do meu patrão, né? Então, eu fui falar com o meu chefe, contei toda a história. E eles perceberam que eu estava muito transtornada. Me levaram, então, para um psiquiatra. E o laudo foi. Ela não tem condições de voltar sozinha. Ela precisa de um parente, né? Como eu fiquei incomunicável com o Marcelo, o Marcelo estava em trânsito ainda para São Paulo. A uma das minhas irmãs, que inclusive é testemunha de Jeová, pegou o primeiro voo e foi me buscar, né? E eu voltei sedada dentro do ônibus e a minha irmã diz que me trouxe amarrada. Eu não lembro da viagem. Não lembro dessa viagem chegando em Porto Velho. Eu só lembro o meu pai me receber no aeroporto e a irmã do Marcelo, a Renata, que é minha cunhada, na porta do ônibus, né? E aí fui para casa, então, comecei a saga dos antidepressivos e dos ansiolíticos. E aí, isso foi em 2008. Quando foi no ano de 2010, 2009, Marcelo prestou o concurso da Universidade Federal e fomos morar em Vilhena. Eu trabalhava, eu trabalho numa instituição que não tinha sede em Vilhena, então eu fui trabalhar em Colorado. E Marcelo foi trabalhar na Universidade Federal lá em Vilhena. Então, todos os dias eu ia, né? Pegava o carro, ia para Colorado, Vilhena, e fazia esse trajeto. Nesse período, eu estava um pouco afastada da religião, das testemunhas de Jeová. Como eu cheguei lá, eu me senti acolhida por eles. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, que são testemunhas de Jeová, falaram Procure a igreja, vá lá para você não ficar tão sozinha. E aí, eu comecei a frequentar e voltei com toda a minha atividade na religião. Foi muito intenso. Voltei às atividades de campo, a todos os trabalhos da religião eu fazia lá. Mas aí, começou um vazio existencial na alma. Eu não sentia mais alegria em nada. Eu estava lá, eu queria estar lá porque eu queria encontrar Deus. Só que eu não sentia Deus ali. E me incomodava que eles eram muito frios. Mecânico. Eu não via Deus ali. E comecei, então, a sentir fortes dores. Dores abdominais, vômito, pânico. E falei para o Marcelo, preciso voltar para Porto Velho. Eu gostaria de retornar para Porto Velho. Deu um jeito e vamos para casa. Eu preciso ir para casa. E aí foi quando o Marcelo conseguiu uma remoção de Milena para Porto Velho. E voltamos, então, em julho de 2010, para a nossa casa. Só que aí, eu estava muito ruim. Eu estava muito ansiosa, com muito medo e com muita dor no corpo. Eu tinha muitas dores. E aí, quando me dava crise de dor, eu ia para onde? Para o hospital. Aí chegava lá, ah, um buscopano, a veia, né? Tome aqui um remédio para dor de estômago. E o medo. E de 2010 a 2013, foram dias difíceis. Porque eu tinha medo, eu tinha pânico, eu tinha ansiedade. E eu perdi a vontade de viver. Eu não só perdi a vontade de viver, como eu queria desaparecer. Eu estava numa situação economicamente financeira, bem. Eu estava financeiramente bem. Um bom trabalho, um bom cargo, uma boa família. Os meus pais estavam ali comigo. Apesar de todas as dificuldades, nós estávamos juntos. Mas aí o mundo ficou preto e branco para mim. Já não era mais colorido. E aí eu comecei a culpar. Não, é o casamento. É o Marcelo. Eu acho que o problema é dele. Não, os problemas é meu pai, é minha mãe. É alguma coisa que aconteceu no passado. Mas aí foi se intensificando e eu parei de comer. Eu não tinha mais vontade de comer. Eu tinha minha rotina normal. Eu ia para o trabalho. Só que, sinceramente, eu chegava do trabalho e eu começava a chorar. Eu chorava todos os dias. Eu chorava todos os dias. E aí eu perdi o sono. Eu comecei até a insônia. Então, e neste momento, no ano de 2010, 2011, eu cheguei para os meus pais e falei assim, eu não quero mais estar na religião. Eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Eu não acredito mais em Deus. Deus não existe. E eu comecei, então, a passar por um ateísmo. Não, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais a religião. Peguei todas as minhas coisas que eu tinha da religião. Todos os meus livros, toda a minha Bíblia, todo o material que eu tinha, encaixotei e levei para a casa do meu pai. Eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Tinha uma amiga, né? E ela foi na minha casa, que era uma pessoa que me dava os estudos bíblicos. Joana, não faça isso. Você precisa de Deus. Não, eu não quero saber de Deus. Eu não acredito em Deus. E aí foi de 2010 a 2013. Muita dor, muita ansiedade, pesando já 50 quilos, né? Já estava ficando desnutrida, porque eu não tinha mais vontade de comer e nem de viver. E aí, nessa minha busca médica, porque eu ia no médico e todo mundo falava assim, ah, o seu problema é falta de fazer fotografia, uma terapia. E aí, o médico resolveu me afastar do trabalho. Ele falou assim, olha, você está... Quando foi de 2012, em dezembro de 2012, eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Eu não conseguia mais pegar... Se eu pegasse a chave do carro, eu ficava com ânsia de vômito. Eu não conseguia mais abrir a porta da minha casa. Eu já estava ficando incapacitada para o trabalho. Então, o meu médico resolveu me afastar. Ele falou assim, olha, eu vou afastar você por 45 dias e nós vamos fazer um tratamento com você. Então, tá bom, vamos lá. Vamos fazer esse tratamento. Você vai fazer um acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra. Primeira sessão da psicóloga. Na primeira conversa, ela só disse assim, o seu problema é a ausência de Deus. E eu já com toda, com todo, assim, toda testava falar de Deus. Tanto é que no meu trabalho, quando as pessoas falavam graças a Deus, me incomodava. Eu falava assim, Deus não existe, para com isso. Isso é coisa da cabeça de vocês. Deus não está nem aí para a gente. E aí, ela me passou uma tarefa. Gente, eu ia imprimir para mostrar para vocês a tarefa que eu tenho até hoje guardada no meu computador. Mas falta energia, né? Então, eu não conseguia imprimir. Tinha lá. Faça leituras da Bíblia. Só que eu não tinha mais a Bíblia. E aí, tá. Olha, agora você vai procurar um psiquiatra. Você vai procurar fazer pilates. Você vai para uma nutricionista. E você precisa se recuperar. E aí, fui encaminhada para um psiquiatra. E aí, por indicação da cunhada de Marcelo, que é a minha amiga, que me ajudou também nessa caminhada, o doutor Henrique. Quando eu abri a porta do consultório, imagem de Nossa Senhora, né? Aí, eu já falei assim, como é que pode um psiquiatra que acredita em imagem de Nossa Senhora? Então, comecei o tratamento com ele. Com muito ansiolítico, com muito antidepressivo. Eu tomava um antidepressivo que eu colocava sete horas da noite embaixo da língua. E eu acordava no outro dia dez horas da manhã. Então, eu não via a noite. Eu era como se anestesiada da dor, né? Porque eu tinha muita dor. E essa anestesia me deixava um pouco insensível. Cada sessão que eu ia no psicólogo era traumático para mim. Então, todas as vezes que eu sentava com a psicóloga, falava para ela, tudo que eu estava sentindo, eu sentia muita dor no corpo. Todas as vezes eu tinha que tomar buscopan. Quando eu não aguentava, aí eu tomava o Rivotril. Colocava umas gotinhas de Rivotril e dormia, para poder a dor passar. Nesse momento, como é que estava a minha relação com a minha família? Estava um pouco fragilizada, porque a minha família achava que era culpa do meu esposo. Porque a culpa era minha. Então, não tinha uma boa relação com a família. E também porque eu tinha abandonado a religião por um tempo. E eu estava ali como testemunha de Jová inativa. Era uma testemunha de Jová, mas não frequentava. Então, estava com a questão familiar bem sensível. Então, lá no início de 2013, mais ou menos fevereiro, eu fui para uma sessão que foi muito difícil. Uma psicóloga. Nesse dia, eu chorei muito, senti muita dor. Não tinha condição mais de dirigir. Uma cela que me deixava na psicóloga e depois me pegava. Nesse dia, eu estava tão aborrecida que eu peguei a minha garrafinha com água, saí e fui a pé para casa. Eu lembro que eu passei no trabalho da minha irmã antes. Conversei com ela, chorei muito e fui para casa. O interessante é que lá em casa, estava morando com a gente o meu cunhado. Super católico, devoto de Nossa Senhora. E todo domingo ele ia para a missa. E nesse dia que eu estava com tanta dor, com tanta ansiedade, com todo desespero, muitas vezes eu pensei em arrumar a minha mala e pegar um ônibus da Eucatu e desaparecer. Então, nesse dia, eu cheguei para Marcelo, do nada, e disse assim, me leve numa missa. Eu pedi para me levar numa missa. E o irmão dele frequentava São Luís do Andaga. E aí eu falei para ele assim, por favor, faça isso por mim, me leve numa missa. Do nada, eu falei isso. E aí foi com muita dificuldade, consegui ir no domingo na Santa Missa, lá na São Luís do Andaga. Eu e Marcelo, chegando na igreja, com muita dor, com muita ansia de vômito, já pesando 46 quilos, sem vontade de viver. Eu cheguei e já fui com os meus preconceitos. Nossa, uma igreja cheia de imagem, são pessoas idólatras. E aí começou a Santa Missa. E aí, o Evangelho era o filho pródigo. E eu não acreditei que era o filho pródigo. Porque quando eu olhei para o lado, Marcelo também estava chorando. A gente estava chorando muito. E eu também estava chorando muito, porque mexeu comigo, aquele Evangelho. E a missa continuou. Então, veio o padre lá com o pão. E eu olhei para aquele pão. E naquele exato momento, eu senti Deus. Naquele exato momento, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, ele foi preenchido. Ele desapareceu por algum momento. E eu fiquei em êxtase. Chorei muito, porque foi muito dolorido. E fiquei pensando ali na missa. E aí tem um anúncio final, né, na missa. Lá o padre falando, olha, venha para a missa, venha participar conosco. Então, quando o padre falou assim, olha, nós temos missa de terça a domingo, venha congregar com a gente, venha participar conosco. E eu estava de licença médica, né, 45 dias de licença. E aí, eu falei para o Marcelo, eu nunca esqueci. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Aqui é a minha casa. Eu não quero mais sair daqui. Então, eu comecei, então, uma caminhada de ir ao catolicismo. Comecei a frequentar a missa diariamente. Cada missa que eu ia, eu sentia muita dor, eu sentia muita ânsia de vômito. Mas cada missa, era como se eu estivesse sendo curada. Como se todas as minhas dores, naquele momento, estavam sendo curadas. E aí, quando eu fui lá para o mês de maio, os meus pais descobriram que eu estava frequentando a igreja católica. E aí, eu recebi um telefonema do meu pai. Minha filha, eu fiquei sabendo que você começou a frequentar a igreja católica. Você sabe que nós, testemunhas de Jeová, somos contra a igreja católica. Por conta das imagens. E aí, eu falei para o meu pai. Pai, eu quero ser católica. Eu não quero deixar. Eu quero ser católica. Minha filha, você sabe o que vai acontecer se você se tornar católica? Você sabe que você vai perder o convívio comigo, com sua mãe e com seus irmãos. Você não vai poder mais conviver conosco. Eu só respondi assim, o que tem lá é muito maior que tudo isso. O que tem lá na igreja é muito maior que o sentimento que eu tenho. com todo o respeito, com todo o amor, com toda a honra que eu tenho aos meus pais, é muito maior. Então, resolvi oficialmente deixar de ser testemunha de Jeová. Então, em maio de 2013, eu fui desligada oficialmente da igreja. E então, passei por uma trajetória de não ter mais a convivência com os meus pais e nem com os meus irmãos. Os meus pais, hoje a gente já tem uma relação mais tranquila. Até porque eu tenho a obrigação como filha de estar com eles. Porque é dever meu como filha. Tenho uma irmã que é testemunha de Jeová, ela ficou grávida. O meu sobrinho já tem mais ou menos seis anos. Eu não conheço o meu sobrinho. Não a vi grávida. Não participei da vida dela. Meu cunhado não fala comigo. E meu irmão caçula também não. Então, eu perdi toda a convivência com a minha família. Mas eu ainda queria algo maior. Eu não queria estar somente na missa. Eu queria comungar do corpo e do sangue de Cristo. Porque foi lá que eu senti Deus. E eu precisava. Então, eu fui em busca do sacramento. E aí vem um grande desafio. Como vou fazer o sacramento se eu preciso do batismo? E aí eu e Marcelo fizemos o encontro de casais com Cristo na paróquia São Luiz Gonzaga e no ano de 2013, nesse mesmo ano que eu estava afastada. Estava de licença médica. E aí, nesse encontro, a gente teve a certeza, eu tive a certeza que eu deveria virar católica, que eu tinha que me tornar católica. Então, fomos em busca do sacramento. E aí haveria um casamento em novembro, casamento comunitário, onde eu ia me preparar para receber a comunhão, o sacramento do matrimônio, e logo em seguida a comunhão, a Sagrada Eucaristia. E aí foi um grande desafio, porque a minha mãe disse que não não apoiaria o meu casamento. E o padre pediu que eu tivesse que provar que eu era batizada na igreja católica. Como a minha comunidade, que eu nasci era uma comunidade ribeirinha longe, eu não ia conseguir essa documentação a tempo. Então, eu conversei com o meu pai. O padre disse, traga seu pai ou sua mãe. Se eles declararem que você é católica, você casa e você recebe a comunhão. E aí, fui na casa do meu pai, né, pai, assim com a cara, né, meio deslavado, virei, deixei de ser testemunho de Jeová, quero ser católica, mas eu quero ser católica mesmo, né, eu quero receber o sacramento. E aí, minha mãe disse, em hipótese alguma, você vai casar na igreja, se depender de mim, você não casa. E aí, eu fiquei insistindo, insistindo aí, meu pai, se for para a sua felicidade, eu vou lá e atesto que você é católica. E aí, meu pai, né, foi comigo, fez uma declaração e disse que eu era católica, então, por conta dessa declaração, eu me casei em 23 de novembro de 2013 na igreja católica e recebi, minha primeira vez, o meu sacramento da Sagrada Eucaristia. E como é que ficou, então, a minha depressão? Cada missa que eu assistia era uma cura para mim, foi uma cura. então, eu voltei no médico em novembro de 2013 e ele disse para mim, você está curada, você não precisa mais tomar nenhum antidepressivo, porque eu fui perdendo o medo, fui perdendo a ansiedade, eu perdi o medo, a síndrome do pânico acabou, não tinha mais pânico, conseguia dormir bem e ele foi desmamando, é assim que eles falam, vai desmamando a medicação. E aí eu tive meu desmame em dezembro e quando foi em janeiro de 2014, eu fui oficialmente, peguei a alta do meu psiquiatra que eu estava curada da depressão. Eu tive uma trajetória de 10 anos de depressão com muita dor, com muito sofrimento e com muita angústia. Eu só precisei me entregar e ir ao encontro do nosso Senhor. E lá eu fui curada. Então, tem nove anos que eu não sei o que é essa tristeza, o que é essa dor. Tem nove anos que eu não sei o que é tomar um antidepressivo. Romper com a família foi muito difícil para mim, só que eu sempre pensei no algo maior. porque o que eu encontrei dentro da igreja católica, eu tinha os meus pais, tinha o meu casamento, eu tinha casa, eu morava dentro do melhor condomínio fechado de Porto Velho, um bom salário, um bom cargo público, mas eu era triste e infeliz e para mim era tudo preto e branco. Eu não tinha prazer em nada. e aí eu me vi numa situação que eu estava sem os meus pais, eu estava sem os meus amigos, só estava eu e Marcelo, mas eu estava feliz, eu estava dormindo, eu estava recuperando o meu peso. então era ali que eu tinha que continuar, era na igreja católica que eu tinha que continuar. Então eu tive a minha conversão definitiva em novembro de 2013 com o meu casamento, com receber a Sagrada Eucaristia, mas eu tive um presente maior, que foi Nossa Senhora. A minha relação com a Nossa Senhora, eu sempre fui muito ingrata, né? Eu casei com o Marcelo, sendo testemunha de Jeová, ele católico não praticante, e todas as vezes que a gente passava ali em frente da catedral, ele fazia o sinal da cruz. E eu falava assim, pra que fazer isso? Você não serve pra nada. E aí ele me levava ali na loja das irmãs Paulinas, tinha uma imagem de Nossa Senhora e ele mostrava, né? Olha, eu ainda vou te dar uma imagem dessa. E aí eu repetia, nunca uma imagem dessa entrará na minha casa. Nunca uma imagem de Nossa Senhora dessa mulher vai entrar na minha casa. Nossa Senhora sempre esteve presente na minha vida. Porque quando eu estive doente enquanto criança, meu pai me entregou a ela. E ela, como legítima mãe, veio buscar a sua filha. Com muita dor, com muito sofrimento. No encontro de casais com Cristo, eu ainda não acreditava em Nossa Senhora. Então, neste dia do encontro, eu passei muito mal. Eu não conseguia ir. porque a gente tem a primeira noite, né? E tem um outro dia. Na primeira noite eu fui bem, que nós temos aquela palestra sobre o plano de Deus. Mas, pela manhã, eu não consegui levantar da cama. e o Marcelo, como bom marido, falou, você vai? Você vai tomar banho? Você vai? Eu falei, não, eu não vou. Eu não estou me sentindo bem, não. Está doendo muito. Você vai, você já está melhorando, você está bem. Pense nas pessoas que estão torcendo por nós. Pense no Geraldo. Pense na Nilda. Pense nas pessoas que nos visitaram. Venha, vamos. E aí, eu levantei, tomei um banho, vesti qualquer roupa. Já comecei a sentir ânsia de vômito. Sentei diarreia. Tive muita dor, né? Pela manhã. E ele falou assim, olha, você tomou seu antidepressivo e nós vamos para o encontro. E aí, nós fomos a pé, porque era perto de casa. E ele falou, para você não chegar tão mal lá, nós vamos a pé. E aí, nós resolvemos ir a pé. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma celebração com velas na capela e eu não conseguia entrar na celebração, né? Gente, desculpa, mas infelizmente, não tem como. Relembrar dói mesmo. E aí, teve uma das palestras, eu estava sentada, e aí, começou assim, cubra-me com seu manto de amor. E entrou a Tátia Armando com a imagem de Nossa Senhora aparecida. Eu estava sentada bem na frente e eu não acreditei. E eu não acreditei. E eu falei assim, é Nossa Senhora. É Nossa Senhora que está aqui. Eu senti a presença de Nossa Senhora. Quando ela começou a falar sobre o seu testemunho, que tinha sido curada do câncer, eu vi Nossa Senhora nela. Eu vi, eu vi na Tátia, Nossa Senhora brilhando. e eu comecei a sentir cheiro de rosas. Eu não tive dúvida de quem era a Nossa Senhora. Eu não tive dúvida. Nossa Senhora também, ela foi responsável pela minha cura, porque eu entrei na igreja, eu saí da depressão, mas eu não conseguia voar. Eu não conseguia pegar o avião. Fiz terapia, fiz tudo, não consegui. E aí, eu fiz uma promessa para ela. Se você deixar, se eu conseguir voar, eu vou no santuário, acender uma vela para a Senhora. E aí, em dezembro de 2018, dez anos depois, eu consegui pegar o voo para São Paulo de férias e passei em Aparecida para agradecer à Nossa Mãe pelo privilégio de poder, de ela ser tão carinhosa comigo. Eu sempre digo para as pessoas que eu não tenho a minha mãe física todos os dias, meus momentos de dores, de sofrimento, mas eu tenho a Nossa Senhora. E aí, para finalizar, eu prometi que eu não ia chorar. Então, eu tive a experiência de sentir o céu quando me tornei católica. Eu sei hoje o que é o que é uma pequena fagulha do que é o céu, porque eu estive no inferno quando eu estava com depressão. E aí, eu gostaria de parafrasear para vocês um texto que, para mim, é perfeito. as palavras de São Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não percam o tempo de estar diante de Jesus Cristo Eucarístico e toda a Santa Missa. Entregue suas dores no altar de nosso Senhor. Entregue suas dores a Ele, porque foi por Ele que hoje eu sou católica, por Ele que eu estou viva. Talvez, não sei qual seria o meu caminho se eu não tivesse ido a uma Santa Missa. E se Nossa Senhora não tivesse me pego no colo e falado, é aqui que você tem que ficar. Você vai passar por isso, mas é aqui que você tem que ficar. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.